Recado do telespectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43, enche a tela e vai chover aqui nesse período agora de foto de gente comendo peixe, frutos do mar, você vai ver, lagosta aqui que parece um, parece, camarão você gosta também né, você gosta, você é da Bahia né. Oi Nico, boa tarde, olha aí, aqui é o Vitor de Governador Valadares, fala Vitor, você está em qual bairro Vitor? Manda um beijo para toda a minha família, eu gosto muito do seu programa, um beijo para a família do Vitor que eu não sei onde é que está, mas está em Valadares, está em Valadares, próxima. Fala Nico, boa tarde, boa tarde, eu falo mesmo, manda um beijo para a Maria de Lourdes aqui de Telflotone, qual bairro que ela está em Telflotone? Maria de Lourdes está passando aí por algum ponto de Telflotone, um beijo para ela, estamos almoçando e te acompanhando aí sim, é parceria forte demais né. Olá meu amigo Nico, estamos juntos, aqui é o Joel, fala Joel, você sumiu moço, manda um abraço para a Cristina, minha esposa, Cristina, esse Joel, sou um apaixonado com você, e outra coisa está a Cristina, ele não quis escrever aqui não, mas ele viu essa reportagem sobre peixe, ele está preparado, vai chegar com um negocinho diferente aí, como é o nome daquele peixe lá, aquele laranjado que apareceu lá, salmão, quanto que é um pedacinho dele? Joel vai levar aí um quilo para você, olá Nico, boa tarde, eu sou a Ângela do São Raimundo, ô Ângela, beijo para você aí no São Raimundo, tamo junto, próxima. Boa tarde Nico, estou ligadinho no Balanço Geral, sou a Gisele de Patinga, a Gisele mostra para a gente todos os pontos turísticos de Patinga, é isso aí Gisele, achamos no balanço, é, próxima. Oi Nico, boa tarde, boa tarde para todos, manda um abraço para nós, essa minha princesa Maria Luísa, mas é princesa mesmo, tá, lindona, olha, toda no, olha nos detalhes, olha o olhar dela, estamos aqui te acompanhando, manda um abraço, sou o Gilca de Patinga, qual o bairro mesmo Gilca? Esqueci o bairro, tem que colocar o bairro ali que eu não lembro não, um beijo para Maria Luísa e para Gilca. Olá, boa tarde Nico, tudo bem? Estou jóia, graças a Deus. Eu e minha família estamos aqui assistindo o seu programa, amamos muito te assistir, somos aqui do Vale Verde GV, aí ó, mais o Vale Verde lá na nossa área. Nico, oi, ontem foi aniversário da minha mãe, o nome dela é Marlúcia. Feliz aniversário mãe! Oi Emílio, o que você deu de presente para sua mãe? Deve ter dado um presente, não é só um feliz aniversário lá? Feliz aniversário mãe! Não, eu não fui convidado não, quando manda no dia seguinte já é para não levar um apresentador, né? Próxima! Olha ele lá! É, que homem! Que homem! Boa tarde Nico, aqui é a Josi do Veracruz. Oi Josi, tudo bem aí no Veracruz? Manda um balanço para minha família, eu mando é agora! Balança Veracruz, tamo junto! Senhor José é o papai dela, e minhas filhas Larissa com Y, Larissa com Y e Esther com TH, ó! Esther é nome bíblico! Abraço para toda a equipe que são nota mil! Olha lá, Josi, o beijé está no ar! Hoje é 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas, e o homem tá lá, ó! Sorriso e beleza, hein? Você tá doido! Boa tarde Nico Mendes, gente fina! Meu nome é Jussara, e sou do bairro das Fontes, em Impatinga. No dia 12 de fevereiro, diz ela, foi aniversário do meu mozão, ó, ó o mozão aqui, ó, mozão Christian, fez 47 anos pra glória de Deus. Manda um abraço carinhoso pra ele, um abraço carinhoso para o mozão. Mozão, peraí, peraí que nós vamos chegar na resenha. Todos os dias estamos aqui ligadinhos na hora boa. Na hora boa, na hora sagrada, viu aí? Ah, ela pegou a visão, na hora do balanço geral, o melhor dos melhores. Um grande abraço, Nico, que Deus, em sua infinita bondade, continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Shalom! Adonai, shalom! Amém, eu digo amém. Vamos lá, então. Vamos mandar um beijo, um abraço carinhoso para o mozão. Mozão, tô com o braço debilitado aqui, mas recebe aí o abraço aí, mozão. Que homem, né? Ah, ó lá. Just by you. Próxima! Ó ela lá, ó. Oi, Nico, sou Helena, do bairro Alegre, em Timóteo. Mamãe, papai e eu estamos ligadinhos no BG. Um abraço apertado pra vocês, da menina mais fofa e forte. Que verão hoje, ó ela aí, ó. E ó, e o abraço, tá literalmente abraçando aí. A gente recebe, viu, Aline? Um beijo pra você. Mas não tem o nome do papai, né? Só tá o nome da Helena, o avatar da Aline, mas não tem o nome do papai. Todos aí no bairro Alegre estão abraçados. Um beijão no coração dela.